Não, 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 não corre não, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, isso tá maravilhoso, você é louco, mano, sensacional, caralho, cara, a gente tá muito, muito macho, a gente podia namorar, sim, isso, isso ia ser muito mais macho, fala galera, ninja negra, beleza, suquito de bivosa, que é o ninja rosa, é, aqui já tá dominado, na verdade, né, a gente vai manter isso aqui, né, Eu acho que essa é uma boa tática, sabia? É, eu desci, vai ficar indo pro lado, pro outro, e... É, provavelmente a gente vai fazer isso de novo, vamos lá, vamos lá pro meio, mano, tem dois mana aqui, Leo, Pey, nossa, esse maninho aqui é muito forte, velho, matei um já, esse aqui é o novo, velho, ele é muito bom, você gostou? Ai, adorei, filha da puta, o cara é muito rápido também, faleceu? Não. Morri, ha! Não, 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 então, dois contra um, esses porra aqui, mano, mas é o certo, a gente tem que fazer isso, velho. Cadê minha vingança, caralho? O pior é que a gente tem que fazer isso, a gente fica falando mal dos caras que ficam se juntando, mas a gente devia se juntar. Vamos, vamos se juntar então. Vamos, vamos se juntar, a gente nunca mais vai se Eu vou ser um piolho na sua cabeça, quer dizer, ah não, daí eu escorrego e não dá, velho. Tô na B. Mano, tem um cara me humilhando aqui. Eu tô na C. Na C? É. Mano, o cara vai me matar aqui, velho. Cadê minha vingança? Eu tô apanhando igual a puta, caralho. Vingança, filha da puta. Peguei. Toma. Matei, caralho. Lixoso. Matei. Execução, execução. Era nice. Nossa, humilhei o cara, velho. Puta, caralho. Nossa, cara, esse cara é muito lindo, mano. Tô meio que apaixonado. É gay? Não, né? Não, não, claro que não. Ah, então tá. É virtual só, né, velho? É virtual, é um web demorado. Daqui a pouco você taca um travesseiro do bando. Vai fuzir. Mano, eu tô com tão pouquinho a vida, eu não tô recuperando vida por quê? Vai pro C, vai pro C. Pro C? Onde tá dominado, você recupera a vida. Mas então, a B tá dominada e eu não tava pegando vida ali, não. Não, mas ali é a última. É a única coisa que não fica... Ah, gente... Eu não bem, mano! Errou! Morreu-te. Ah, eu joguei um cara do abismo, daí o outro velho me jogou do abismo. Não foi melhor. Oh, não. É o trenzinho do abismo. Trenzinho do abismo. Foi mais um. E foi mais um. Nossa. Ei, 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 ei! 2x1, seus merda! Seus filhos da puta! Morri. Não! Como assim, velho? Tá. Eu vou deixar essa passar. Eu vou deixar essa passar, mas a próxima não passar não. Que raiva, velho! Tô morrendo por... Tá. Vamos fazer uma tática? Fui reanimado, caralho. Vamos tentar não morrer? Olha, eu acabei de não morrer, eu fui reanimado. Cadê você? Tá, ó. Nossa, quase matei um, velho. Nossa, tô matando, eu vou matar. Filha da puta, rolou. Tá, sai correndo não, seu bosta. Tô atrás dele ainda. Mano, ele vai recuperar a vida e vai matar, você quer ver? Não vai. Ele vai. Claro que não, velho. Não, ele vai. Ah, eu morri! Mas não pra ele, foi pra um outro cara. Toma! Tô me sentindo melhor já. O cara, a gente ia me matar duas vezes. E a gente ia me chamar de calvo no começo da partida. Tava puto já, entendeu? Nossa, que mentiroso esse cara aí. Tá ainda mente, mano. Tá inventando a história caluniando ainda. Calúnia, calúnia. É isso aí mesmo. Calúnia. Isso daí é passível de processo, hein? Passível! Que processo, tá entendendo? Boa! Roubei. Onde é que cê tá? Cadê tu? Bem no meinho. Bem no meinho? Uhum. Tô na A contra dois. Na A contra dois? Peraí, tô colando aí, tô colando aí. Ai, um cara me atacou! Ele vai me matar? Sai daqui! Morri. Uh! Matei! Tá aqui na base dele, praticamente. Ser ou não ser, veja a questão. É, ó. Conquistamos tudo, caralho. É tudo nosso! É, quem perde a guerra, né? Cê tá ligado? Vira escravo da outra hora. Eu tô fazendo uma batalha de animação. Vem aqui, mano. Cadê você? Lá. Lá? Mano, eu vou tentar chegar aí. Deixa eu ver se eu consigo. Temos inimigos muito violentos e persistentes. Tô aqui. Lá, Lú. Não! Não! Peraí que eu te ajudo. Filha da puta, né? Morre! Aê, caralho! Não, caralho! Uh! Uh! Eu acho que é a primeira vez que a gente ganha depois de muito tempo. Pô! Só sofrendo essa porra, velho. Lá, vamos a alma. Aí, ó. E matamos bem, hein? É, matei, matei. Menos que morri, mas... Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Mais uma, né? Bora! Depois da gente ganhar, né? Alguma coisa deve estar errada, né? É. Então a gente vai ter que tirar... Tirar a prova aqui pra ver se a gente tá bom mesmo. Vamos ver o qual, o qual errado, o qual errado está essa porra. O qual errado está esse dia. Cola aí, cuzão. Olha! Quando você joga pra trás, ele faz uma defesa total. Como assim? Olha lá, caralho. Olha, ele anda! Oi! Apontando a espada, cuzão. Toma! O viado! Filha da puta! Ai! Como é que eu não consegui defender isso, porra? Você tem que segurar. Ah, tá! Mano, vai, bate aí, cuzão. Aí, ó. Agora eu tô defendendo, caralho. Aí, ó. É porque você tem que segurar. Segura! Viado! Segura! Segura minha espada aqui na tua boca. Ah, o empurrãozinho eu não tô pronto com o empurrãozinho. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ah! Da hora! Ó, aperta o forte e no meio dá o guard break. Viado! Nossa! Apertar o forte e no meio dá o guard break. Aí, ó. Dá um empurradão, ó. Peraí, o forte e o guard break. Não, não. O forte e já o guard break. Os dois juntos. Não, sei. Os dois juntos, ó. Ó. Ah, caralho. Você me matou, filho de lá. Puta! Ah, tem o zone. Zone ataque. Os dois. Forte e fraco. Segura. Ó, que bonito. Que coisa linda, nossa. Nossa, que coisa linda de escutar. Que maravilha. Ó, dá até vontade de levar ela na boca, velho. Ó, chega chega chega. Chega? Ah, tá. Chega, calma. Peraí, tô pegando a manha. Oi, vogada. Oi, encarnado né velho. Ai, caralho. Ae, pilantra do caralho. Oi, enviado. O caralho tá prendendo. Pegando a manha, né velho. Vem, cozão. Nossa, batendo num cara no chão, seu imundo Ó, o cara mancando, velho Você ainda correu Você não tem vergonha, você não tem honra Vem, cuzão, vem então Levar na boca aqui Toma, eu achei que eu tinha acertado o golpe primeiro Mas você acertou, só que eu tinha um pouco mais de vida, eu acho Toma Vai defender o piado, para Pode bater, eu tô sem estamina, seu cocô É assim que tem que ser Sai daqui, sai daqui, já deu, chega de briga Já deu, chega de briga Olha que sujinho Vem, cuzão Vem, então, seu Vem, então, tão, seu É, então espera bater o sinal do recreio Para você ver se ele... Eu te pego na saída, cuzão Ah, pilantrão do caralho Ué, não é pilantragem, isso daqui é habilidade Isso é pura pilantragem Pura pilantragem? Não! Vem, vem então, da tua pilantragem Toma, cuzão! Ah, Titi Por que você não fez a finalização? Pura, eu tentei, não consegui Vem É, lógico que eu venho Então, véia Sai, sai fora, sai fora Não Não acredita, esse jogo é para o lado errado É, eu não sei guiar muito bem Filha da puta! Mas é o macaquinho, velho É, baluto, mano Lixoso Ah, era útil Você queria fazer o mesmo comigo, só não soube guiar, viado Tô aprendendo Deixa eu pegar a manha dessa porra aí E dá mais uns dois anos para eu aprender Dá mais uns dois anos para o meu negócio Né? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui Quem curutiva essa sujeira? Não deixe de dar aquele seu like E compartilhe nas redes sociais da mesma, meu amigo de Arruesa É isso aí E se você não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda, inscreva-se E se vê na próxima E tchau Abraço, até a próxima e tchau!